Atenção Alta Araguaia e região! O Caminhão do Peixe informa que está em Alta Araguaia, no antigo posto Bonfim, em frente à Praça da Matriz, com uma grande variedade de peixes, como pintado a partir de R$ 15,00 o quilo, caranha escamada R$ 13,00 o quilo. Você vai comprar um quilo e meio de cabeça de caranha por apenas R$ 5,00. Tem caranha sem espinhas, pintado em postas, costela de caranha, são estas e outras variedades todas na promoção. O Caminhão do Peixe está atendendo em frente à Praça da Matriz, no antigo posto Bonfim. Não deixe para a última hora, aproveite! E atenção, para a segurança de todos, pedimos que use a máscara.